Fala Jovem Tranquilo, meu nome é William Portugal Eu sou o Paulo Filho Bem-vindos a mais um Garage Musical E teremos o que hoje, pessoal? Teremos a banda Reboco Teremos Steven Seagull Não é o ator Você tá pensando do rabinho de cavalo lá E teremos mais o que, Paulinho? Teremos álbum novo do Foo Fighters E dissertações a respeito dele Exatamente Se você já curtiu esses temas, dá o likezinho Dá o amei se você estiver no Facebook E bora lá Bom, e recebemos uma recomendação aqui, né, Paulinho? Sim Fale aí do Reboco, né, mano? Que tem não só a banda, mas também um rolê inteiro Exatamente, é, separamos esse tema porque Além da recomendação da banda O Reboco é uma banda já das antigas, né? É, vamos recomendar um vídeo Um vídeo aí no estilo raça de porão Um vídeo estilo antiga Que é o bullying na obra É um vídeo de 2011 Fica um trechinho pra você ver Todo dia eu tento entender Acho que nasci pra me fuder Esse negócio de trampar em obra E além desse vídeo, né, além da recomendação da banda Se você gostou ali, vai ter os links aqui embaixo pra você acompanhar A galera aí do Reboco, parte da banda, eles tem a... Eles cuidam da Associação Cultural de Guarulhos Uma associação, se você é produtor, se você é banda Se você é ali da região Ou até se você não é, né, sei lá Se você é de fora, né Se você é ali, tipo, sei lá, das cidades vizinhas Ali Itacoa, não sei, Zona Leste de São Paulo Sim É, você cadastra a sua banda É, vamos deixar o site aqui também pra vocês verem E é bem legal porque os caras eles fortalecem muito ali, ó Esse movimento rock, tá ligado? E é bem interessante, né Porque, assim como aqui no ABC também tem, né O coletivo rock ABC Uma porrada de banda Que a gente já falou aqui no programa Sim Fazendo parte do coletivo Lá em Guarulhos eles também estão fazendo isso Então fica bem interessante Fica a recomendação Acessem o site E é isso aí Nada também impede, né Do cara que de repente é da ABC Fazer um intercâmbio, né Exatamente Aí, ó Já faz Já faz um intercâmbio de coletivos E vixi Vamos no mundo, né Aí vai é com você Aí é com você Se quiser derrubar o Medina e o Rock in Rio Aí é com você, mano Então achamos aí também uma banda com um nome muito criativo, né Homenageando aí o grande ator aí dos filmes de ação dos anos 90 Exatamente Mas, né Trocar aí, possivelmente por problemas de copyright Steven Seagulls, né Paulinho Steven Seagulls Que se escreve dessa maneira que tá aparecendo na tela É o Steve e as Gaivotas Steve e as Gaivotas É Gaivotas? É Gaivotas Acho que é Gaivotas É Gaivotas É Gaivotas, sei lá Deve ser Gaivotas É uma banda de bluegrass É uma banda que faz versões, né Uma parodia aí aos grandes nomes do rock Outro dia tocamos sem querer essa banda Quando eu estava comendo a música Ao ver o vídeo Eu lembrei que eu já tinha visto o vídeo dessa banda há muito tempo atrás Então fica a recomendação Latino vai colocar na tela um trechinho de uma música que ele gostou muito Que na verdade eu que falei pra ele colocar essa música É... eles tocando ACDC Mas ficou da hora Ele vai colocando Metallica, tá ligado? Só pra te fuder É... É... De produção Sim, sim Muitos convidados Muitos convidados Foo Fighters Foo Fighters com concrete and gold, cara Foo Fighters é uma banda que meio que divide opiniões, né cara Tem a... Ou você ama ou você odeia Não tem jeito Sei lá, mano É que nem giló Se bem que giló todo mundo odeia, né É... Que nem fígado 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 tem cara que gosta Fígado é uma merda É... Saindo do... 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 aqui não Masterchef, né Por mel caralho Aqui é a Cozinha Mil Grau Enfim, voltando pro mundo da música Fígado lançou concrete and gold, né Depois de alguns anos aí, se eu não me engano Foram quatro anos, né, desde o Wasting Light Por aí, né O ponto é que sempre estamos errados E a internet nunca corrige E a internet nunca corrige, exatamente Mas, é... de fato, né Eu acho que, dessa vez, o Foo Fighters meio que... Lógico, não agradou todo mundo, mas... Prendeu, né, a atenção de todo mundo, né O Crunk Creator Gold chamou muita atenção E por que, Paulinho? Muitas participações Muitas participações Inclusive uma participação AAA Plus AAA Plus, cara Exatamente Mais AAA do que esse jogo Mais AAA do que esse jogo Foi o Paul McCartney tocando bateria Exatamente Com o seu próprio set Isso Em um take só Disney as línguas Nunca ouviu a música Nunca tinha ouvido a música O seu técnico montou a bateria ali Ele chegou, sentou, tocou a música de seis minutos Saiu e foi embora Tipo Tomou uma breja ali e já era É E aí você fala aí, né Que Beatles não era tão bom assim, né Enfim, né A gente já falou isso no programa passado Se você não viu Fomboi chato da música Fomboi chato da música Fomboi chato da música Que é do The Kills Que veio aqui no Rock in Rio Esse ano Numa música Duas músicas na verdade A Sky is a Neighborhood Que você vai ficar com um trechinho aqui E também Ela gravou algumas vozes ali Do Ladida Que é uma música que é inclusive Bem parecida com o que o The Kills faz, né E também Uma das Grandes polêmicas Participações desse disco Quem foi Paulinho? Quem? 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 Ele que esteve no Rock in Rio Pela segunda vez, eu acho Just Feet In Burlake Ex Cabelo de Miojo Ex Cabelo de Miojo Ex Cabelo de Miojo Puta Som Puta Som Eu confesso que é foda o som dele E ele fez uns vocais ali Uns backing vocals Na verdade Bem discretos Eu não vou lembrar o nome da música agora Mas é uma das Últimas músicas ali do disco E teve mais uma participação ainda A participação do Charles Stockman Do Boys to Men Que teve também uma participaçãozinha Todas as participações foram discretas, né Exatamente Não foi uma Mas assim Participação Tirando a Tom McCarty Tô que pariu Que é uma música inteira da bateria E ele tocando Exatamente Mas de fato é que assim, né cara Na minha opinião, olha só Na minha opinião Não é o que é Minha opinião É o que a gente sempre fala, né Uma verdade Existem três A sua verdade A minha verdade E a verdade que é a verdade mesmo A verdade verdadeira A verdade verdadeira A minha verdade Na minha opinião, cara Eu acho que o Foo Fighters Ele saiu de vez da forma aí Que tava, né Que tava fazendo ali O One by One Fez algo honesto É, fez algo honesto, cara E o engraçado, né Que no... Pelo que eu li, né Parece que eles Estavam bem inspirados Pra fazer esse disco Sim Tanto que a Sky's Neighborhood O David Grohl Ele tirou de um vídeo Que ele viu, né Do Neil deGris Tyson Se você não sabe Quem é o Neil deGris Tyson Ele é um astrofísico Fudido É, ele é um físico Mais pop da qualidade É E se você não sabe Quem é ele mesmo assim Ele... É esse meme aqui, ó Ele é esse meme Mas enfim O David Grohl Vi um vídeo dele Pirou a cabeça As músicas já estavam fechadas Já pro disco Ele disse que sentou ali Tipo, na varanda Da casa dele Ele olhou pro céu E resolveu escrever Uma última música E saiu essa música E virou single E virou single Que o clipe, inclusive As meninas que aparecem aí São filhas dele Ou seja É um ambiente tipo De inspiração assim Muito forte Muito foda E eu acho que acabou resultando, né Paulinho? O que você achou disso? É, é um disco bom... Ele quebrou também, né Porque o Foo Fighters Eles tem aquela brisa de... Ah, cada disco A gente vai gravar num lugar diferente Então o Wasting Light Eles gravaram em oito cidades É Aí teve o outro EP lá Que eles gravaram num sagão de um hotel E agora eles voltaram, né Tipo, não Vamos gravar no estúdio O David Grohl mesmo fala A diferença agora É voltar pro comum Esse foi o nosso diferente Nesse álbum E... Soou bem É, e o que eu mais gostei assim É que não soou como se fosse Sei lá um... Um... There's Nothing Left To Lose parte 2 Sim Ou um One By One parte 2 Sim Ele soa como o Concrete Gold Exatamente E é isso que eu achei fantástico Ele deu uma releitura de álbum antigo E se você quer ver um cara pistolando sobre isso Vai ficar um cardzinho aqui na tela Uma entrevista que a gente fez Com o pistolômetro e tudo mais Exatamente Sobre um cara que fala sobre... Remexar um álbum antigo Exatamente Mas é isso Se você achou que o disco foi uma bosta Se você concordou com a gente Ou se você até tem uma visão diferente aí Do seu álbum novo aí do Foo Fighters Deixa aqui no comentário E é nóis Bom, esse foi mais um Garage Music Wall Estamos também no Facebook agora Não sei se você percebeu Sim Se você não percebeu e você tá vendo esse vídeo pelo Facebook Não sei quando você vai perceber Mas... Mas se você tá vendo pelo Facebook Sabe é que temos um canal no YouTube E... Enfim, mano É tipo... O multiverso da Marvel, tá ligado? Tem o 616 e o Ultimate Aí chega uma hora Faz o... A Guerra Civil lá do caralho A4 Que... Enfim... Segue a gente no Instagram No Twitter Facebook Tudo Arroba Music With All Paulinho Pra mandar material E... Na agenda Exatamente Já estamos coletando Na verdade já tá acabando né A coleta aí pros shows de novembro Então se você tem material Se você tem show em novembro É... Ou se você conhece alguém que tenha show Não sei Manda pros endereços que estão aparecendo aqui embaixo O... Musicwall.com Ou... Material.com.br Compartilha com a galera a mensagem E... É nóis É isso aí É nóis Falou . 2 Figil .. 3 2 3 Obrigado.